Olá, sejam bem-vindos a mais um Informe HSJ. A partir de agora, você acompanha as principais notícias aqui do Hospital São José de Jaraguá do Sul. No dia 28 de agosto, comemoramos o Dia Nacional do Voluntariado. Aqui no Hospital São José, são mais de 350 pessoas, divididas em 13 grupos, que vivem o nosso propósito, ajudar as pessoas. E no dia 27, houve uma grande confraternização, onde foi celebrada, com muita alegria, essa data. Nesse dia 28 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional do Voluntariado. E como presidente da Associação de Voluntários do Hospital São José, é um prazer e uma honra representar esse grupo de mais de 300 pessoas que trabalha todos os dias no hospital. A gente faz o bem sem olhar quem, na maioria das vezes, e expõe aquilo que é mais bonito que a gente aprendeu de Deus, que é amar o próximo. E isso é muito importante, e a gente fica muito feliz de poder trazer todo mundo para comemorar esse dia, compartilhar essa alegria de poder ajudar e cuidar do próximo. E você sabia que esse mês é conhecido também como Setembro Verde? Exatamente. Setembro Verde é o mês da conscientização e incentivo à doação de órgãos. Então, lembre-se, o seu sim pode salvar muitas vidas. O mês de setembro é um mês muito especial pelo mês de conscientização e de doação de órgãos. A gente chama de mês do Setembro Verde. É muito importante por quê? Porque num momento de dor, momento de luto, consegue transformar esse sentimento de luto em um sentimento de amor. A família doando o órgão do seu familiar que acabou de falecer. Para que isso aconteça, precisa ter um sim. Precisa ter um sim da família e, principalmente, um sim da pessoa que vai doar. Então, se você é doador de órgãos, se você quer doar seus órgãos, avise sua família, diga sim. E para facilitar ainda mais a sua vida, o Hospital São José disponibiliza o portal de exames. Através do site, você acessa os resultados dos seus exames de forma rápida e segura, através do computador ou até mesmo do seu celular. Veja como é fácil. Basta fazer o login, acessar seus exames, visualizar os resultados e até mesmo compartilhar com o seu médico, caso seja necessário. Tudo com poucos cliques. Viu só? Mais comodidade e agilidade para você cuidar da sua saúde. O CDI do Hospital São José está sempre inovando para oferecer o que há de mais moderno e tecnológico em exames de imagem. Aqui, você encontra conforto, agilidade, equipamentos modernos e precisão em todos os seus diagnósticos. E assim, encerramos mais um Informe HSJ. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Até a próxima!